Fala galera, DR18Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo rapaziada. Primeiramente galera, queria pedir para vocês deixar o like maroto de vocês nesse vídeo aí galera, para ajudar na divulgação do canal e do vídeo. Se não for inscrito no canal e for acompanhar, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Então vamos lá galera, hoje é o nosso primeiro episódio aqui da nossa nova série jogando contra inscritos galera. O primeiro aí é o Josué, foi o amigo aí que enfrentamos na final da liga entre youtuber e youtuber do PES 2016 galera. Vamos aqui reeditar a final, fizemos um jogo lá no canal dele, depois vocês dão uma olhada lá no canal dele, fizemos o primeiro jogo lá que já é o segundo, Josué joga muito e como eu sempre falo, nós aqui no PES 17 ainda somos ruins. Vai lá e vê, o link dele vai ficar aí na descrição, dá uma olhada lá no canal do amigo, é muito bom. Se gostar, se inscreve e ativa o sininho, beleza? Vamos lá para a partida galera, vamos ver o time dele. Vamos lá, foi ele que fez a final aí do campeonato entre youtubers galera. Vai ser sofrido galera, vai ser sofrido. Um empate aqui está ótimo galera, um empate contra ele aqui está ótimo. O time dele é... Navas no gol, na zaga Laporte, Jimenez, lateral direito abate, lateral esquerda Eliseu, meio campo Borja, Thiago e Ayaturê. Ataque Ruiz, Paco e Cristiano Ronaldo galera, nada mais nada menos do que o mito Cristiano Ronaldo. No level 38. Nosso time aí, todos vocês já sabem, vamos mudar o uniforme dele aqui para preto, porque senão confunde. E galera, vamos lá buscar pelo menos um empate. E, peraí, deixa eu botar aqui a noite, situação do ano, verão, clima bom, altura da grama curta, condições do campo, tá. Vamos botar aqui no Camp Nou, não. Botar aqui Maraca, né, vamos jogar no Maraca. Então é isso aí galera, vamos para a partida galera. É galera, estamos aqui no Maracanã para DR Josué, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue aí galera, vamos ver. E rolou o melão galera. Nosso lateral direito, tocou ali Rivaldo, Rivaldo, Chamberlain, 10 e mapa, a Chamberlain, a bola não chega, o ataque dele é muito perigoso, o Cristiano Ronaldo muito rápido. Depois vocês dão uma olhada lá no primeiro jogo lá no canal dele, lá que foi um jogaço galera. Olha lá, já cortou ali, ele também marca muito bem e sabe atacar. Dá um bico para frente aí, porque aí não pode se brincar. Vai Chamberlain, ganha Chamberlain, não ganhou. Tocou ali, iaia, para Ruiz, Ruiz, bolão para o Cristiano Ronaldo. Dá uma olhada para o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é pedir para tomar, né galera. Logo para o Cristiano Ronaldo é pedir para tomar. Vamos lá. Vai Neymar. Ah, Neymar não ganhou. Nós ainda estamos muito mal aqui na marcação, cara. Marcar o Cristiano Ronaldo é difícil. Mas qualquer um a gente não consegue marcar, que em geral é o Cristiano Ronaldo, né galera. Vamos lá. Vai Benzema. Não alcançou. Tocou ali. Olha só, quase que vai outra bola ali para o Cristiano Ronaldo. Chamberlain. Benzema está pedindo, bolão para o Benzema. Neymar, cortou ali. Tentou ali a bola para o Neymar, recuou para o goleiro Navas, absoluto. Iaia, vai fazer a mesma jogada ali do gol. Eliseu, tocou. Iaia, iaia, CR7 para Ruiz, CR7. Mateu, recuperou, mas o Cristiano Ronaldo é mentiroso demais. Você rouba a bola dele, ele ainda faz um raio-x ali, passa por dentro de você. Vai, pega. Não pegou. Vai, 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 Buffon. Buffon. Bico para frente. Vai Benzema. Você tem que entrar no jogo. Benzema essa semana está com a setinha para baixo. Rivaldo para o nosso lateral. Perdeu a bola ali. Não estamos fazendo nada, jogando nada. A bola para o Cristiano Ronaldo. Buffon. Buffon. Vai Benzema. Ganha uma, Benzema. Não ganha, não ganha uma. Vai Neymar. Boa, menino Ney. Vai, menino Ney, vai embora. Vai para cima, ele vai dar mole. Ele vai dar mole, ele vai dar mole, ele vai dar mole. Ah, é ruim que vai dar mole. Navas. Cristiano Ronaldo. Olha lá, o Cristiano Ronaldo ganha de cabeça. O Benzema não consegue ganhar uma. Não sei não, estou achando que esse passe aí está comprido demais, hein. Vai, o menino Ney. Benzema. Menino Ney passou. Alba. Bolão para o Alba. Vai para a área. Vai para a área, Benzema. Pô, vai ter que ir lá para o Chamberlain mesmo. O Chamberlain não dá. Neymar. Iniesta. Tentou ali o chute para o gol. Não conseguiu. Foi travado na hora. Cristiano Ronaldo. Boa. Não podemos dar mole para ele ter que marcar em cima. Mas aí nosso meio campo sai tocando a bola errada. É pedir para tomar. É pedir para tomar. Cristiano Ronaldo. Olha só, já estou tocando o maior tempão, mano. Para que você dominou essa bola, seu corno? Chamberlain. Benzema. Não ganha uma. Não ganha uma ali. Alba. Sérgio Busquets. Rivaldo. Benzema. Bolão para o Chamberlain. Não tem ninguém na área. Tem ninguém na área. Chamberlain vai carregando. Cruzou. Neymar. Tira. Navas. Nossa primeira chance ali. Nós perdemos. Agora vai. Cristiano Ronaldo. Agora já era. Vai lançar lá em cima. Boa. Tem que tirar. Tem que tirar. Olha lá. Não tira, mano. Não tira, mano. Boa, Buffon. De longe para fazer no Buffon é meio complicado, hein? É nossa. Que isso. Vai cruzar para a área ali. Tocou. Iaia. Bolão ruim. Ah, mano. Boa, Buffon. A gente aperta o quadrado para o cara chutar para frente. Ele não chuta de jeito nenhum, cara. Não chuta. Escanteio. Agora Cristiano Ronaldo na área é perigosíssimo, cara. Vai vir ali. Cruzou para a área. Jordi Alba não consegue. Tira, Buffon. Buffon garra muito, cara. Garra muito. Garra muito. Vai ser sacolada, galera. Vai ser sacolada. Vai, Benzema. Ganha uma, Benzema. Não ganha. Não ganha uma, cara. Tira. Olha o tempo que eu estou apertando o quadrado para o infeliz zerar. Não zera uma. Benzema, a hora que tu ganhar uma aí, a gente consegue encaixar um ataque, cara. Vai, Matinho. Boa. Pegou. Ah, merda. Que belo lançamento. Zera daí, vai. Chamberlain. Chamberlain, vem. Vem, Benzema. Vem, Neymar. Para Benzema de novo, não pode perder, Benzema. Até o artilheiro, Benzema. Finalizado. Puta que pariu, Benzema. Porra, ele veio com a seta para baixo, mano. Que merda. Esse tipo foi sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. Cristiano Ronaldo ali. Nosso zagueiro não ganha uma. Eu digo, lá para frente. Hum, era o triângulo. Dei mole. Agora eu que dei mole. Tu é? Para o Chamberlain. Essa bola aí, rapaz. Para o Benzema. Para o Rivaldo. Ai. Vai, Chamberlain. Porra. Ai, meu filho. E acaba o primeiro tempo. 1x0 para ele, galera. 1x0. Vem mais, caroço aí, galera. Vem mais. E vamos para a partida, galera. Para o segundo tempo. E rolou a bola aqui para o segundo tempo, galera. 1x0 para o Josué. Iniesta para Neymar. Ah, Neymar. Ah, Neymar. Nem você está bem no jogo hoje, mano. Cadê os dribles, cara? Vai para o menino. Para o Benzema. Vai, Benzema. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Ah, Neymar. Para que você desacelera, meu filho? Caralho. Para que desacelera? Para que? Aí, nos pés ali do Cristiano Ronaldo. Driblou. Bolão. Tocou. É gol. Buffon. Caralho, cara. Se não é o Buffon, a gente, todas as partidas, a gente já perdeu de uns 10, cara. Lançamento em profundidade, mas aí perdeu a chance. Vai mudar o cobrador ali. Botou o Borja. Cruzamento para área é sempre perigoso nesse pé. E Chamberlain não consegue tirar. 2 a 0, galera. 2 a 0. Tem mais barulho por aí. Nada dá certo. Nada dá certo. Bateu o lateral errado ainda. Aí. Aí é foda. Expulso. Para acabar de foder. Amarelo. Tá bom. Ficou com pena ainda. Mateu. Tomou o amarelo. Iaia. Para fora. Para fora. Buffon. Benzema não ganha uma. Bateu para frente. Agora é com o Neymar. Vai, Benzema ganha? Ganha? Caralho, mano. Mandou de longe para a área. Rivaldo abriu tudo na direita. Vai, Chamberlain. Rivaldo passou para frente. Benzema ganha uma. Ganha uma. Puta que pariu, Benzema. Caralho. Já perdeu uns dois, três gols, mano. Saiu o gol agora, mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time. Vai, meu filho. Vai, Bonucci. Vai, Bonucci. Não ganha. Ninguém ganha, cara. Do Cristiano Ronaldo ali. E o Benzema não ganha uma lá na frente, cara. Vai, cruzou. Senhor de Alba. Caralho, Benzema, você está um lixo, mano. Caralho. Vai, gol outro. Caralho, mano. Isso não é o Buffon, mano. Isso não é o Buffon. Era 10. Caralho, mano. Eu tenho que parar de dar esse chutão porque o Benzema, o infeliz, não ganha uma, mano. Escanteio. Vamos ver se a gente consegue fazer um descanteio também igual a ele, cara. Vamos ver aqui, filha indiana. Vai, Benzema. Porra, Benzema. Olha só, cara. Que isso. A gente toma a bola. E ele ainda faz visão a raio-x, mano. Aí, não. Turê. Valero. Vai mandar a bola direto para o ataque. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Busquets. Não, era o Benzema. Caramba, cara. E aí, está. Colocou a bola à frente. Já era, galera. Já era. E aí. Olha aí. Olha lá, caralho, mané. Não dá, não, mano. Mais uma de Buffon, cara. Bateu para a frente. Esse é mal. Sensacional. Passa. Vem coisa boa por aí. Agora é com o Neymar. Caralho, mano. Chegou e acabou com a jogada dele por ali. Já era. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, eu estava na cara que ia ser difícil se é alguma coisa boa. Vai, Cristiano Ronaldo. Vai, Cristiano Ronaldo. Vai, Cristiano Ronaldo. Já era. Vai, Cristiano Ronaldo. Vai, Cristiano Ronaldo. Que beleza. Que jogada mal feita. Jogou a bola lá pela ponta. Gol. Caralho, a zaga não consegue, mano. Que zaga de merda do caralho. Aí a gente aperta para tirar. Mentira, mano. Um golaço, tio de calcanhar. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. Agora no placar. Três ações. Olha lá, meu Deus. Quando o Benzema está apagado, cara. A gente se fode, mano. Benzema apagado, a gente se fode. Bom passe. Abriu o jogo pela lateral. O Neymar também não fez nada. O Neymar também não fez nada. O único que jogou bem foi o Bufo. Caralho, não dá para parar o Cristiano Ronaldo, mano. Não dá. Não dá. Aí, mais um. Mais um. Não dá. Não dá, mano. Três minutos já cresce. Não dá para o Josué fazer mais um ainda. Aí. Não ganha uma, mano. Não ganha uma. Aí. Acabou, galera. Três a zero. Tomamos uma sapecada aqui do Josué, cara. Descontou lá o da final da Liga Entre Youtubers. Valeu, Josué. Joga muito, mano. Joga demais. Joga demais, cara. Galera, o link do canal do Josué vai estar aí na descrição. Se puder ir lá, dar uma olhada no canal dele lá, cara. Vocês não vão se arrepender. Vai lá, dar uma olhada. Se gostar, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, beleza? Se possível, deixa o like aí nesse vídeo aí, galera. Para fortalecer nosso humilde canal aí, beleza? Um abração aí. Tchau, tchau, galera.